Música Mulheres rurais monitoram unidades móveis para cumprir a lei Maria da Penha. Polícia Rodoviária faz avaliação positiva deste fim de semana invasante. Tivemos apenas um acidente e esse acidente sem vítima e tivemos registros de ocorrências de embriagueza volante. O presidente assina o milionésimo contrato do financiamento estudantil dupla, Rick Renner bate um papo com os repórteres antes do show da festa de sindicato rural. Pode-se dizer que é um novo repertório, porque daquela época para cá passaram-se muita água por baixo da ponte. O governo inicia treinamento de estrangeiros para o programa Mais Médicos. E veja ainda, o programa Mães de Minas chega a marca de 100 mil mães cadastradas. Estas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste que está no ar. Música Assentamentos, quilombos, comunidades ribeirinhas, campo e floresta. Essas são algumas das áreas rurais brasileiras que passarão a ser atendidas pelas 54 unidades móveis para mulheres em situação de violência. Adquiridos pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, os veículos cruzarão localidades remotas do país para prestação de serviços públicos, acolhimento e prevenção da violência de gênero. A Polícia Rodoviária apresentou na manhã desta segunda-feira um balanço das principais ocorrências deste fim de semana. Com festa na cidade, o Sargento Denilson fez avaliação positiva do período. Sargento, tiveram quatro dias de festa invasante neste fim de semana. A festa começou na quinta-feira e terminou ontem. E a Polícia Rodoviária teve um reforço na tentativa de manter a paz local. Qual a avaliação da polícia nesses quatro dias de festa? Recebemos reforço durante o período da festa exposante e a avaliação foi positiva. Tivemos apenas um acidente e esse acidente sem vítima. E tivemos registros de ocorrências de embriaguez ao volante. Infelizmente, as pessoas ainda insistem em fazer uso de bebida alcoólica e tomar posse de veículos e sair nas nossas rodovias. Diante de nossas fiscalizações, foram abordados 303 veículos, onde nove veículos desses foram retidos e removidos por infrações diversas. Dentre esses, dois por embriaguez que foram presos e representado a autoridade de trânsito. Esse acidente que teve foi próximo ao Indaiazinho? Exato. Esse acidente foi em Indaiazinho e felizmente não teve vítimas. Foi um acidente sem vítima. A presidente Dilma Rousseff participou nesta quinta-feira em São Paulo da cerimônia que celebrou a assinatura de um milhão de contratos pelo Fundo de Financiamento Estudantil. O programa financia de 50% a 100% dos encargos educacionais do estudante, de acordo com a sua renda familiar mensal bruta e do comprometimento dessa renda com os custos da mensalidade. E a Escola Estadual Terezinha Pereira de Dores do Turvo, em Minas Gerais, recebeu uma homenagem especial pelos prêmios na edição 2012 Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Nessa escola, 26 alunos foram premiados com três medalhas de ouro, uma de prata, 11 de bronze e 11 menções honrosas. No município, essa é a única escola com alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e do ensino médio. E antes do show realizado neste último sábado, na décima terceira exposante, Rick e Renner conversaram com os repórteres da cidade. Em um bate-papo bem descontraído, a dupla destacou os principais momentos da carreira. Toda vez que eu penso em você, dói lembrar tanto amor que eu te dei. O tempo vai passando e eu falo, caramba, eu já estive aqui, né? Mas eu não lembro a data exata, mas o importante é que a gente está voltando, trazendo um novo show. Pode-se dizer que é um novo repertório, né? Porque daquela época para cá passaram-se muita água por baixo da ponte. E graças a Deus a gente está voltando a uma região que a gente tem um carinho muito grande, um respeito muito grande. A gente sabe que a região é consumidora da música sertaneja, em especial de Rick e Renner, né? Então, com certeza, a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Vamos procurar fazer uma festa aí. Estou até sabendo aqui, passando por o Renner aqui, que a música mais pedida aqui na rádio é a música sonhando, né? Do repertório. Quer dizer que não tem nada a ver com o mercado atual, né? Que é o mercado mais dançante. Mas a gente está muito feliz de estar aqui. Se eu falar para você aqui, eu acho que tanto eu quanto o Renner, a dupla Rick e Renner, a gente procura não dar muita importância para a separação. Eu acho que a gente entende que o tempo que nós ficamos um afastado do outro foi até uma coisa assim, da gente dar uma respirada também, sabe? De dizer assim, vamos parar um pouquinho para dar uma trégua assim para o que está acontecendo e tal. E quando voltamos dessa parada, a gente voltou muito consciente do que estava fazendo, a importância da dupla Rick e Renner para o mercado, do que a gente ainda pode fazer pelo mercado, que tem muita coisa para se fazer pela música brasileira, né? Então, eu acho que, na verdade, a gente volta assim, fortalecido. Mas uma consciência muito tranquila, assim, com relação a essa coisa do que foi feito, sem aquela coisa de dizer assim, nossa, de lamentar para quando vocês separaram o tempo. Porque muita gente nem ficou sabendo, né, que a dupla separou. Aí outros já nem estão sabendo. Ué, vocês voltaram, mas voltaram de quê, né? Porque vocês separaram? Então, quer dizer, não foi uma coisa assim que ficou tão... Mas a gente está feliz de estar junto, de ter essa consciência hoje da importância, principalmente do que significa o nome Rick e Renner para a música brasileira. O Rick e Renner tem o seu estilo, né? Lógico que a gente procura atualizar dentro do mercado, mas tentando não abrir mão da qualidade. Acho que a gente... É uma estratégia, né, na verdade, hoje, no novo mercado, para nós criarmos um trabalho onde a gente possa manter o Rick e Renner junto com o atual. Então, é um laboratório, mas com certeza o próximo disco, ele já vai ser resultado desse laboratório. A região, lógico, né, está ganhando um presente que é um show nacional, mas um presente também para a dupla Rick e Renner, né? Porque a gente gosta muito desse eixo aqui de Minas Gerais, desse espaço aqui, que a gente já trabalhou tanto por aqui, né, já passou tanto por aqui, em tantas cidades. Então, todas as vezes que a gente vem para cá é uma emoção muito grande. A música, ela é demais, foi um divisor de águas na carreira do Rick e Renner, porque a dupla era desconhecida até 98. Eu me lembro que a música, ela é demais, ficou na parada nove meses, né? Mas eu era quase um menino, né? Então, foi uma música que representa muito para a gente. Mas essa tua pergunta tem um sentido muito legal para mim, pelo seguinte, porque hoje o Renner sabe disso, nós temos várias canções, assim, que poderiam fazer parte dessa mesma pergunta. Mas eu acho que hoje, nesse momento, talvez a música que esteja muito mais representando a dupla Rick e Renner em qualquer lugar, seja a música filha. 15 anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram. De 10 pedidos, assim, por onde a gente passa, com certeza 8 é da música filha. Então, e aí a gente cai dentro daquilo que a gente estava falando agora, dessa responsabilidade de se fazer música, né? Porque a música filha, ela tem todo um significado, né? Então, eu acho que a dupla Rick e Renner tem essa coisa de responsabilidade social, que é muito forte. Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dom, isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo. Vazante, para mim, já desde criança, né? Vazamó, guardamó, essa região aqui, Paracatu, né? Paracatu está uma boa parte da família do meu pai, meus tios que já faleceram, os primos, são muitos, né? Se ramificaram. Mas aqui nessa região, ainda muitos parentes. E quero deixar um abraço bem carinhoso à minha irmã, a Nica, né? A Severina também, que está aqui na região. E talvez não dê para vir ao show, né? Mas está aguardando uma ligação, porque a gente chegou e descansou, tal. A vida muito corrida. Estive agora com a minha sobrinha ali, falei, ó, volta mais tarde que eu tive, vai trabalhar agora. E a Vaninha também, eu quero deixar um abraço carinhoso. Espero que esse trabalho aqui chegue aos ouvidos dessas pessoas, porque minha irmã recentemente perdeu o marido, o Areni, que é bem conhecido também, muito querido. É uma região onde todo mundo se conhece. Aproveitar aqui e agradecer a vocês todos que estão nos ouvindo, estão nos vendo aqui. Obrigado pelo carinho. No mais, só temos que agradecer a Deus por estarmos aqui, vivos, com saúde, respirando. E entendam vocês que cobram tanto milagre da vida. O maior milagre que um ser humano pode ter é a própria vida. Respirar, isso sim, é um verdadeiro milagre. Valeu, um beijo grande. As inscrições para a etapa estadual do Minas Olímpica, Jogos de Minas já estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de setembro. Esse prazo refere-se à participação no judô e para completar o cadastro de atletas nas modalidades coletivas. No caso dos esportes individuais, a inscrição é de até 25 de outubro. Todas as informações referentes à competição estão disponíveis nos boletins dos jogos no site jogosdeminas.esportes.mg.gov.br. E agora é hora de falar de previsão do tempo para esta terça-feira. Frente fria avança pelo sudeste. Dia chuvoso e frio no leste e sul de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro. Chove a qualquer hora com um pouco de sol nas outras áreas do Rio de Janeiro, no centro-sul do Espírito Santo e no centro e sudeste de Minas Gerais com queda de temperatura. Confira como fica a temperatura em vazantes e cidades vizinhas. Em Presidente Olegário, mínima de 10 e máxima de 25 graus. Em Lagoa Grande, mínima de 19 e máxima de 31. E em Vazante, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Começou nesta segunda-feira o treinamento dos médicos estrangeiros que desembarcaram neste fim de semana no Brasil para participarem do programa Mais Médicos. O grupo terá aulas de português, legislação e funcionamento do Sistema Único de Saúde. No total, 400 profissionais de Cuba e 244 vindos de outros países chegaram ao Brasil. Eles ainda passarão por uma avaliação antes de serem encaminhados aos municípios para começar a trabalhar no dia 16 de setembro. E o programa Mães de Minas chegou à marca de 100 mil mães cadastradas com meta inicial de 50 mil cadastros. O projeto do governo de Minas supera expectativas para 2013 e para reforçar a divulgação do call center do projeto 155, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais firmou uma parceria com a empresa telefônica Vivo. Confira na reportagem da agência Minas. Para comemorar o cadastro de 100 mil mães no projeto Mães de Minas, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais fez uma parceria com a empresa telefônica Vivo e acaba de lançar um cartão de recarga com a marca do projeto. Ao todo, serão comercializados 50 mil cartões, no valor de R$ 5. Com isso, a Secretaria pretende reforçar a divulgação do número de telefone do projeto, 155 e também o endereço eletrônico www.mãesdeminas.com.br. O objetivo é incentivar o cadastramento de novas mães. Lançado em agosto de 2011, o projeto Mães de Minas é um conjunto de ações de saúde voltadas para a proteção e cuidado da gestante e da criança, com a atenção integral à saúde, desde o início da gravidez até o primeiro ano de vida do bebê. E por hoje é só, até a nossa próxima edição, amanhã às 18h15. Tenham todos uma excelente noite. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto